E aí meus amigos seguem meu canal com mais de um vídeo aqui na criação Lembrando aquele solzinho de manhã Tá aí a burguesinha Não sei se vai escapar né Como eu sempre falo nos vídeos Filhote é interessante É o manejo assim Uma hora você cuida, cuida De repente amanhece morto Mas tá aí O que eu posso fazer Já tô dando comida a ele Todo dia boto pra tomar um sol E tá aí O que me intriga é a questão dele ofegante Essa questão dele ofegante eu não gosto Quando eu vejo a ave assim ofegante O irmão dele morreu de uma diarreia nele Eu não sei do que foi Mas acabou dando uma diarreia E acabei perdendo Confesso que eu não tô tendo tanta sorte Na criação das burguesas É uma ave que eu não tive sorte ainda em reproduzir Consigo fazer a reprodução Mas no percurso acabo perdendo o filhote Então aqui pra mim Esse filhote aqui eu tô cuidando Como se fosse um filho meu Justamente porque tu sabe né Criador Criador tem Eu como criador Eu amo fazer a questão da reprodução nas aves Pra mim é uma questão de vitória É uma questão de amor De cuidado E então assim Eu luto muito pra que dê certo Toda a criação minha Esses dias aí Como vocês viram aí Andei afastado um pouco aqui do canal Aconteceu muita coisa Primeiramente Era como se Algo tivesse Querendo empatar Do GV Continuar gravando Se você tem noção De tudo que aconteceu Esses dias Que é incrível Primeiro Tinha uma garrafa de álcool em gel Do lado do notebook Lacrada Lacrada E eu simplesmente Fui ver De onde era a fabricação E tudo Quando eu pego Que eu viro pra olhar Confiando que tava lacrado Acabei derrubando Álcool em gel No teclado do computador Daí Começou toda A agonia Do GV aí Nesse percurso aí Computador Notebook Tá na assistência Até hoje Ele e o teclado Começou a digitar Sozinho E agora Não sei Se vou ter que colocar Um teclado novo Daí Fiquei sem ter como Postar vídeo Desenterrei Fui num galpão Que a gente tem aqui Um depósito Desenterrar uma CPU Antiga Quando eu chego Peguei duas lá Que era do escritório Tinha CPU lá Uma Era XP Tá desatualizada Não presta pra nada A outra Deu certo Ligou Depois de muita manutenção Que eu limpei ela todinha Tal Acabei Conseguindo ligar Mas é aquela É aquela CPU Do tempo do ronco Então Ela é limitada Daí O que foi que aconteceu Acabei pegando Uma gripe Não sei Se é corona Se é Do galpão Que foi Cheidinho Tava chovendo E lá Muita poeira Que é um galpão fechado E é muita coincidência Só foi eu ir lá De tardezinha Começou a Espirrar Então Estou esperando Fiz o teste Do covid Estou esperando o resultado Acredito que seja Um gripe comum Então assim Estava acontecendo Tudo negativo Pra não dar certo Pra não gravar Pra parar Estava numa gravação boa Estava havendo uma fase boa Onde as visualizações Estava aumentando novamente Estava tudo vermelho Começou A ficar tudo verdinho Então É a vida Mas Quanto mais Aparece algo Pra te derrubar Não desista Sempre continue Corri atrás E estou de volta Com tudo Então está aqui O filhotão Tomando sozinho Já já Vou colocar ele de volta No lugar Com os pais No meio do percurso Eles acabaram Que não estão dando Comida aos filhotes Mas mesmo assim Ele já aprendeu A comer sozinho Coloca aqui no piso E ele come sozinho Meus periquitos Estão aqui Graças a Deus Está tudo bem As caixas aqui Estão tudo lotadas Já de ovo Eu já andei percebendo As coáculas delas Já estão um pouco inchadas Então A maioria Já está com ovo aí Então se Deus quiser Vai vir uma ninhada Forte aí Com a avis boa O meu criatório aqui Estou fazendo a manutenção Apenas dentro dele A manutenção Está sendo feita Apenas dentro Do Do meu viveiro Aqui por fora Estou evitando varrer Estão até um pouco sujo Estou evitando varrer Justamente por conta Dessa gripe Estou me recuperando aí E Deus quiser logo logo Voltar com 100% aí Fazendo vídeo Para vocês Então Hoje Graças a Deus Está tudo aí As caixinhas Com ovos A dos viveiros Menor ali Está na fase De Está na fase aí De Descanso Então deixar um tempo aí Descansando E aqui Está tudo em paz Graças a Deus Sem nenhum problema Na criação É muito bom Quando você Tem uma criação 100% saudável 100% sem problema É Fui atrás Do periquito inglês Né Antes da minha gripe Fui atrás Não encontrei Como eu falei Para vocês Eu encontrei Esse problema É Até periquito australiano Está em falta Na minha cidade E os lugares Que tem Está a 25 reais A unidade Coisa que você Comprava a 15 Hoje está a 25 A unidade Então Está em falta Periquito inglês Na cidade É Entrei em contato Com o vendedor Lá do Juazeiro Que é Vizinho aqui É Onde eu comprei As agaporn Lá também Está em falta E está sendo Eu percebi Que está sendo Um problema geral É Não está tendo Animais Para Para venda E os que tem Está muito caro Não esqueci É Passando para Lembrar a todos vocês Não esqueci Do periquito inglês É O dinheiro Está guardado No momento Eu já deixei Em alerta Nos dois lugares O primeiro Que chegar Eu vou tentar Fazer a compra Então Já deixei Em alerta Para eles Que entrasse em contato E eu sempre Estou Dando um toque Perguntando Se já chegou Ou não Então É um problema Aí Com essa Com essa doença Os preços Das rações Começaram a subir Disparou realmente O preço da ração E eu acredito Que os criadores Deu uma diminuída Nas aves Deu uma diminuída Alguns pararam De vender Porque realmente A ração Está bastante cara E você Acaba sem ter condição De estar Mantendo E ao mesmo tempo Fica inviável Você não consegue Tirar Na venda de filhotos O que você Está gastando Quem cria Como eu já falei Cria dois Três Três Aves Não vai sentir Tanta diferença Mas quem cria Realmente Um plantel Grande Vai sentir Uma diferença No bolso Enorme Aqui como vocês Podem ver Tem muitos Periquitos O consumo É alto E se for Pensar em questão De lucro Eu já tinha parado Também a criação Então é isso Meus amigos Como vocês Podem ver Tudo em paz Como eu falo Para vocês Os periquitos Eles ficam agitados Ficam brigando No momento De escolher as caixas Mas após a escolha Cada um no seu lugarzinho Fica tudo em paz A encrenqueira Eu tirei daqui Após a tirada dela A retirada dessa ave Começou a ficar Tudo em paz Estão melada A cabeça não é sangue É beterraba Estão tudo sujos Então é isso Quero agradecer A todos vocês Pela compreensão Realmente Esses dias Não foram legais Para mim Mas graças a Deus Número de visualizações Deu uma subida Boa aí As setinhas Tudo verdinho Graças a Deus E estou aí Estou no aguardo Periquito inglês Estou me recuperando Estou esperando aí O resultado sair Também para saber Realmente Com essa gripe E eu acredito Que foi mais Da poeira Do galpão Então é isso Meus amigos Espero que vocês gostem É só uma atualização Mostrando aí Que está tudo 100% Caixinha tudo cheia de ovos Logo logo Vamos tirar uma ninhada Boa E bora ver O que é que vai sair Nessas ninhadas aí Então é isso Um abraço Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus permitir Tchau Tchau Tchau, tchau.